Havia um entendimento de que, dependendo da idade da criança, às vezes ainda está amamentando, e aí é normal que essa guarda fique com a mãe, que tem mais cuidados, que tem mais compreensão física para desenvolver essa guarda e desempenhar essa guarda. Mais de um tempo para cá, isso evoluiu. Os pais hoje têm completa possibilidade de desempenhar os mesmos papéis que a mãe. E vice-versa, as mães têm a mesma possibilidade de desempenhar o mesmo papel que o pai. Ainda há um percentual muito grande de guarda unilateral, fixada sempre em favor da mãe, até por uma questão cultural. Sempre se entendeu que a mãe era aquela que tinha maiores e melhores condições de cuidar de seus filhos, mas não é verdade. Na verdade, a própria nova lei da guarda compartilhada mostra que ambos têm plenas condições de exercer essa guarda e preservar o desenvolvimento das crianças. O foco anterior era muito voltado para a condição dos pais, ou seja, aquele pai que tivesse melhor condição de exercer a guarda, a ele seria atribuída essa guarda. Agora não. Agora voltou-se o foco para a criança, dizendo o que é melhor para a criança, que ela conviva com um dos pais porque um deles não tem condição de exercer essa guarda, ou ela pode ser exercida de maneira compartilhada por ambos os pais, o que é melhor para a criança. Essa é a grande evolução do antes para agora. Ou seja, o foco volta-se para o melhor interesse da criança, um princípio basilar do moderno direito das famílias, onde todo o melhor interesse da criança deve ser atendido para o seu regular desenvolvimento. E a guarda compartilhada, nesse sentido, atende completamente esse princípio. Ela voltava-se exatamente o foco para aquele pai que tivesse melhor condição de exercer essa guarda. O que é essa melhor condição? Aquele que tem uma moradia com mais... que atenda melhor o desenvolvimento da criança, aquele que possa levar a criança à escola com mais conforto, aquele que pudesse dar para a criança o seu melhor desenvolvimento. O foco era totalmente voltado para o pai. A lei dizia, a guarda será exercida de maneira unilateral ou compartilhada, analisando-se o pai que vai exercer essa guarda, analisando a condição daquele genitor para exercer a guarda. Esse era o foco. E assim os juízes entendiam. Então eu vou analisar se a mãe ou se o pai tem a melhor condição para exercer a guarda. Presumia-se antes que deveria haver um consenso entre os pais para que a guarda fosse compartilhada. O que, na verdade, a própria lei já dizia, que quando não houvesse consenso, e sempre que possível, essa era uma expressão que estava no Código Civil, no parágrafo segundo do artigo 1584, não havendo consenso entre as partes, entre os pais, e sempre que possível será aplicada a guarda compartilhada. Essa expressão sempre que possível trazia uma carga de subjetividade muito grande. Isso causava várias distorções na aferição daquele pai que pudesse melhor exercer essa guarda. Então várias decisões se confundiam. Não tínhamos um estudo multidisciplinar com assistente social e com psicólogos que pudessem desempenhar um papel e elaborar um laudo para dizer não, a guarda deve ou não ser compartilhada, a guarda deve ser unilateral porque este ou aquele genitor tem melhor condição de exercer. Existia uma lacuna e uma grande dose de subjetividade por conta dessa expressão, que quando não houvesse consenso entre os pais, e sempre que possível, ela deveria ser compartilhada. Agora não, né? Obrigado.